Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir Com Sim, diretamente do Polo Sul, estamos falando aqui. Um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 19 do 7 de 2023, eu continuo quase congelando, aqui embaixo na descrição, desculpa, desse vídeo, o vídeo de organização do canal que ajuda a fazer melhor uso do canal, isso vai ficar para todos sempre, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, a moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume baixo, o mercado parece estar no aguardo pelo Copom, com receio de fazer movimentos, destaque ali para a Edux, com uma subida de 7,11% no dia de ontem, acontecimentos, a gente vê hoje o CPI, o Consumer Price Index, a inflação ao consumidor da zona do euro, desacelerando para 5,5% dentro do esperado continuidade do reflexo das medidas somadas para controle da inflação lá, não dá para dizer que é só a política monetária, dado que tem toda a questão da guerra da Rússia, por exemplo, que influencia diretamente ali. Romy e WEG divulgando resultados, sempre assisto a teleconferência antes de fazer qualquer análise, então todas as análises sempre vêm acompanhadas de eu ter assistido a teleconferência, de modo que hoje a gente tem análise da Romy, a teleconferência começa agora às 11 da manhã, e amanhã nós temos análise da WEG depois da teleconferência, que se não me engano começa às 10 da manhã de amanhã. A GPA, o Grupo Pão de Açúcar, tem aumento na proposta pelo êxito, a parte internacional dos negócios de supermercado, de supermercado deles, pelo mesmo bilionário que tentou oferecer pelo todo antes algo, se não me engano, como agora não me lembro qual era o valor, mas alguns bilhões de reais, agora oferecendo por 51% do êxito, 586,5 milhões de dólares, eu vejo como mais vantajosa a distribuição aos acionistas, me parece aqui a tentativa do bilionário de uma barganha para poder comprar um pedaço considerável do ativo a título, a troco de banana, uma vez que ele não precisava passar por tudo isso, podia simplesmente ir a mercado através de uma oferta, mas eu acho que ele está percebendo que o mercado vai enfiar uma faca um pouco mais difícil de lidar, uma vez que ele tente comprar uma participação maior, nesse caso ele não compra o controle, me parece a tentativa de conseguir desconto, ele está realmente insistindo nessa compra, acho que é mais vantajoso a distribuição como BDR, como descrito na análise do PK, do GPA, no canal. MP, Ministério Público, pedindo condenação da Uzi Minas por danos morais coletivos, no valor de 346 milhões de reais. O açaí que a gente tem no portfólio vai doar uma tonelada de alimentos não perecíveis para cada gol da seleção brasileira feminina de futebol, então algo aí para fechar numa linha mais positiva aqui. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, terça-feira, agora que eu fiz a live ontem, eu estou todo confuso aqui. A gente começa com a Zemp, a Via, a Minerva, a Pets, o Açaí e a Lojas Renner e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, nos vemos mais tarde nos seleções da live de ontem e também na análise da Romy, abrindo o segundo trimestre de 2023 de análise de resultados. Beijão galera, valeu, bom dia!